Música Me dá um longo e próximo a todos os visitantes do canal Se você já for gente fina, deixa seu like que ajuda muito o canal Se é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre terra plana Checa na descrição a playlist para saber tudo o que eu já falei sobre o assunto Esse vídeo aqui, ele vai ser incrivelmente difícil Mas se vocês tiverem paciência e verem passo a passo Vocês vão entender certinho o que eu vou falar Então, antes desse daqui, tem dois vídeos de extrema importância para entender esse daqui O primeiro é o 29, terra plana, frequência, solar, lular e estelar Nele, vocês vão entender exatamente como funcionam os calendários solares, lunares e estelares Ele vai ser interessante para entender o que eu vou falar nesse vídeo, ok? O 109, eu vou falar sobre a trilha do sol e das estrelas Como é que a gente vê essa imagem que a gente está vendo aqui atrás Como é que ela funciona e porque ela acontece na terra plana Nesse vídeo em específico, eu vou focar naqueles um quinto de estrelas que são visíveis todas as noites Mais especificamente, eu vou falar sobre a Cruzeiro do Sul Ela é bastante famosa porque ela sempre aponta para o sul Ela também pode ser vista pelo hemisfério norte só na primavera Uma pergunta rápida Quando as estrelas são visíveis? A resposta é muito simples Quando o sol não está perto delas Então como nós vimos no vídeo 29 O sol a cada dia vai estar embaixo de uma estrela diferente Então 4 quintos de todas as estrelas que nós vemos Só conseguem aparecer para nós 1 quarto do ano Então o sol vai ficar a cada dia 1 grau em relação a diferença das estrelas Então a cada dia ela vai ficando abaixo de uma diferente Então como funcionaria aqui na terra plana? As estrelas estariam acima do sol E a cada dia que passa o sol vai estar abaixo de uma delas de maneira diferente Então por exemplo, como nós vemos nessa imagem Nesse dia X o sol está embaixo de uma estrela Do qual a gente não consegue ver Enquanto o resto do mundo está à noite E aí você consegue ver a estrela Porque o sol não está abaixo dela Entendeu essa parte? Ótimo É tudo o que a gente precisa Para entender agora a parte 2 do vídeo lá Que era o 109 Que são as estrelas estelares Dessa maneira vai ficar bem claro O que significa então o cruzeiro do sul E porque a gente consegue ver ele todas as noites Nesse modelo que vemos aqui Ele vai ser bastante interessante para entender o que eu venho falando Como a gente sabe se a estrela é visível ou não? Lógico, como a gente viu O sol não pode estar próximo Com isso a gente faz duas marcações Uma Essa linha amarela Vão ser as estrelas tão próximas do sol Que o sol vai estar sempre iluminando elas Essa daqui é o extremo oposto O local mais distante do sol sempre Então Exatamente onde essa linha branca acaba Seria cruzeiro do sul Você pode ver Aqui Que na oceania Eles estão olhando para o sul E vendo A cruzeiro do sul Todas as noites isso vai acontecer Então vamos passar o vídeo Que eu vou falando com vocês Pronto Nesse momento O sol agora está em cima Da oceania As estrelas que estão próximas do sol Como está a dia Não dá para ver E agora nós que estamos no Brasil Olhando para o sul Também vamos ver A cruzeiro do sul Isso se repete dia Após dia Vamos continuar vendo então Novamente aqui Cruzeiro do sul sendo vista pela oceania Enquanto as estrelas que estão próximas do sol A gente não consegue ver lá do Brasil Isso se repete novamente E é um ciclo Como a gente viu lá no vídeo 29 Infinito Foi assim desde o princípio E vai continuar sendo Assim até que o último dia da Terra chegue Então como podemos ver Bem bonito né As estrelas que nunca são visíveis E as estrelas que são sempre visíveis de noite Por isso que é uma bandeirinha dos países O céu Ele é muito mais simples de entender na Terra plana Como a gente viu ali num pequeno modelo Eu consigo mostrar para você as estrelas que estão sempre visíveis E as estrelas que nunca estão visíveis No caso a cruzeiro do sul Ela vai ser sempre visível Ela está sempre longe do sol Então ela está sempre no sul Independente se você está aqui no Brasil Ou lá no oceania Sempre que for noite ela vai aparecer Porque o sol não consegue alcançá-la jamais Essa é a noite Então espero que vocês tenham entendido esse vídeo Tenham tido a paciência de checar os outros dois Que eu mostrei Espero que vocês tenham gostado principalmente Então até a próxima Tchau, tchau